Flores na mão esperando por mim Cada palavra é poesia Nada de nome me chame de amor Quanto mais dá, menos preciso Todo mundo diz que estou feliz Para si o certo Sei que é errado pra mim Vou desejar não ter te conhecido Quando partir De joelhos eu vou te deixar Dizem que o sofrimento adora uma companhia Não é sua culpa, tudo eu estragar Sei que não sou o que você precisa Anjos como você não podem voar pro inferno assim Sou tudo o que dizem que sou Lá, lá, lá Sou tudo o que dizem que sou Te grito devagar pela última vez Antes de partir, só mais uma vez Tire a roupa, finge já estar bem Um pouco de dor não vai te matar Minha mãe diz que não está feliz Feche seus olhos Sei que é errado pra mim Vou desejar não ter te conhecido Quando partir De joelhos eu vou te deixar Dizem que o sofrimento adora uma companhia Não é sua culpa, tudo eu estragar Sei que não sou o que você precisa Anjos como você não podem voar pro inferno assim Sou tudo o que dizem que sou Lá, lá, lá Sou tudo o que dizem que sou Lá, lá, lá Sou tudo o que dizem que sou Lá, lá, lá Sei que é errado pra mim Vou desejar não ter te conhecido quando partir De joelhos eu vou te deixar Dizem que o sofrimento adora uma companhia Não é sua culpa, tudo eu estragar Sei que não sou o que você precisa Anjos como você não podem voar pro inferno assim Sou tudo o que dizem que sou Sou tudo o que dizem que sou Tchau 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 Tchau